e para lá meu amigo da criptomoeda mais uma notícia interessante diretamente para você tá salve salve amigos da cripto de ou cripto na voz de todo o canal da equipe do News vamos com mais um vídeo agora na sequência da noite vamos falar de alguns assuntos tá tá andando por aí novamente bem dois com ele é só que interessante eu convido você a se inscrever no canal clique no inscreva-se à medida que você também pode estar se tornando membro aí dando uma força para o canal aí tá uma forma de você tá mandando energia positiva muito obrigado e primeiramente temos que olhar o Bitcoin aqui dezenove oitocentos Olha só que coisa louca né invadiu a região dos 19 ele foi devagarzinho foi sustentou foi novamente sustentou né aqui foi 18 19 sustentou e agora já tá indo para começar a corrigir tá indo para onde para a região dos 20 mil dólares né Bitcoin tendo um desempenho muito legal muito satisfatório aí nesse momento tá e todo mundo no verde né vai usufruindo desse bom andamento cripto né à medida que vai voltando aí a ter um trilhão de dólares de marcas cap globalmente em geral quando voltar um trilhão ali a gente vai fazer um vídeo aí para debater esse retorno bom estamos aqui sobre o baby dodge olha só que interessante baby dodge falou 300 retuitados aqui nesse nessa foto aqui ó 300 retuitada né ou melhor compartilhada vai lançar uma prévia aí do portal de queima galera curiosa falando pô eu quero ver eu quero saber como vai funcionar esse portal de queima como é que vai funcionar evidentemente vão jogar lá dentro da sua pena um portalzinho de queima mas como é que vai ser essa interface como é que vai ser aí a elaboração geral disso vai ser legal vai ser ruim vai ser de qualquer jeito ou não né então a galera basta retweetar né baby dodge já tem uma comunidade gigante e aqui baby dodge coloca um valor bem calculável né um valor fácil de ser obtido já que o token tem um exército muito forte evidentemente a galera veio aqui e retuitou olha só já bateu a meta tá ali é 3.000 né não sei se falei 300 mas é 3.000 retuitados e aqui já tem 3.065 retuitados né agora 3.066 porque deu retuitado já pulou para 69 e o like aí tá em 3.672 só o exército baby dodge com esse manifestando aí felizão com o novo projeto o primeiro projeto a ser lançado por baby dodge aí em 2023 vai ser esse portal de queima onde vai facilitar que a galera queime e compre o baby dodge aí com uma taxa reduzida ou seja compre mais barato aí por tá colaborando com as queimas né tá aí pegou a imagem do ano novo e provocou aqui tá ainda batendo ali cerca de 100 mil visualizações né e certa forma vai sempre atingindo uma pessoa nova né vai sempre aí devagarzinho atingindo a rapaziada nova né que não conhece o token porque a retuitada ele serve para isso para certa forma atingir a rapaziada nova então é normal ver a quantidade do número de seguidores aqui subir legalmente né lembra que falamos do Bitcoin bom no andamento a hashtag tá aí a galera bastante ansioso aí lucrando né porque quem comprou em 16 vai ver chegar a 20 já tá tirando um lucro gordo e grandioso né o Bitcoin realmente vai transformando bolsos né transformar a vida é complicado né porque o cara ele já tem uma vida legal para estar no Bitcoin aí ele vai né e fica ainda sustentando então ele tá transformando o bolso bolso dele aumentando o bolso dele já que a vida dele já é satisfatória né e a galera que consegue a galera de baixa renda consegue aí prosperar com Bitcoin evidentemente tem a mudança do bolso e a mudança de vida Baby Dogecoin no momento muita gente aí de baixa renda entra visando aí a mudança de vida aí de bolso né que é o mais importante né por isso que assim não vejo muitas notícias de baleia do BSC mas sim de titulares visando ao longo prazo é isso né seu comentário é sempre bem-vindo eu convido você a comentar os próximos vídeos tá vamos aqui com alguns dos comentários né vamos ver se vai carregar certinho onde a galera aqui sempre se comunicando aqui tá e é isso um vídeo como migrar né mas eu vou responder isso que a gente fez vídeo cara a gente fez vídeo aí de um tutorial a gente fez tudo que pôde aí a galera não migrou sempre por isso que eu não gosto de negócio de migração de token sempre dá um problema e sempre alguém sai perdendo com isso né à medida que outros sai ganhando em cima do que sai perdendo bolado play um abraço tá um abraço aqui para o Davidson Silva junto com José né e o papo reto né seu comentário é extremamente importante comente os próximos vídeos tamo junto a nós um abraço fui